...de bastante alta, uma nota 6. Essa é Julia Berger. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Júlia Berger. Acho que o tablado estava pequeno para ela, saiu em duas acrobacias E as outras duas acrobacias que fez o grau de dificuldade não foi muito alto. Foi uma apresentação correta. Aí, ó, no Tsukahara, ela sai, desequilibra e sai do tablado. Foi a primeira sequência acrobática. A segunda sequência acrobática. A dupla pirueta e meia bate mortal para frente também sai do tablado, desequilibrada. Aí, as outras duas sequências, ela até acertou. Assalto de dança, passagem de dança.